Pra fazer esta receita é muito simples, a gente não usa fogo, a gente faz tudo no liquidificador, é tudo frio, tá gente? A única coisa quente é a água, meia xícara de água quente pra dissolver a gelatina, é um pacotinho de gelatina de morango, a gente dissolve agora na água quente. Agora que a gelatina já está dissolvida, então é só misturar tudo no liquidificador. Eu tenho aqui uma caixinha de leite condensado, já coloquei ali, a gelatina, Dois copos de iogurte natural E uma caixinha de creme de leite. Agora é só bater. Deixei bater mais ou menos uns dois minutinhos, pra ficar bem misturado. Agora é só colocar ou em taças individuais, ou num prato e levar pra geladeira. Eu vou deixar de um dia pro outro na geladeira, então ele vai ficar amanhã, ele já vai estar bem firme, pra gente poder decorar e comer. Então, agora que já ficou uma noite na geladeira. Ele está assim, gente, ó, bem firme. Então, agora é só fazer a decoração com morangos. Cada um faz a sua decoração do jeito que achar melhor. Ou em tacinhas individuais também. Daí faz a decoração, conforme achar melhor. E está pronto. Essa foi a minha receita pra vocês de hoje. Se vocês gostarem, dê seu like. Um beijo em cada um de vocês. E fiquem com Deus. E quem está chegando agora, que não se inscreveu ainda no meu canal, gente, se inscrevam. Ative o sininho pra receber notificação. Eu posto vídeo, sim, ó. Bem fácil de fazer. Umas receitas, assim, ó, que ficam deliciosas. Esse aqui fica bem firme, esse mousse. Pode também ser colocado numa forma de pudim ou numa forma de modelagem. Pra ele sair modelado. Colocar uma calda de morango por cima. Fica, sim, ó, delicioso. Muito bom. Não fica muito doce. Ele fica com o sabor do iogurte, mas assim, ó, bem de leve. Fica muito gostoso. Fica muito bom. Fica muito bom. Legenda Adriana Zanotto